Ando por aí, num fogo cruzado Estar do seu lado me faz mais feliz Gira, gira, gira só Da cor de Van Gogh O vento em seu rosto Fotografei A vitrola tocar Na sala vazia My girl te dizia Dance with me Não há melhor lugar no mundo Pra gente hoje está Onde o coração encanta E surgem estrelas no olhar A vitrola tocar Na sala vazia Mas eu te dizia Dance with me Não há melhor lugar no mundo Pra gente hoje está Onde o coração encanta E surgem estrelas no olhar 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 E surgem estrelas no olhar